Oi minhas amoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, trazendo mais um videozinho, vou falar um pouquinho rápido aqui gente, porque hoje o videozinho vai ser curto mesmo. Então gente, eu sei que eu ando sumidinha, me desculpe, me perdoe, mas é assim mesmo. Hoje eu quero trazer um sonho gente, um sonho realizado, que eu realizei, que papai do céu me concedeu essa benção, graças a Deus. Então eu quero trazer, compartilhar com vocês a minha felicidade, espero que vocês fiquem felizes também. Então logo logo você vai começar deixando bastante like aí pra tá me motivando gente, trazer mais vídeo aqui pro canal. Que eu presto de muita motivação meus amores, muita motivação me motiva. Então gente, eu realizei meu sonho, eu falei agora pra vocês, consegui comprar meu sofá, graças a Deus gente, glória a Deus, graças a Deus. Consegui comprar meu sofá, comprei meu sofazinho junto com minhas potronas, e eu vou mostrar pra vocês que era um sonho gente, que eu tinha de realizar, comprar meu sofá e minha potrona, e graças a Deus, Deus me realizou. E então não ficou, como é que se diz, então pra Deus nada é impossível né gente. Então também, ele me concedeu mais uma benção de eu comprar minha televisão, pra minha sala também gente. Então eu comprei minha televisão e meu sofá e minha potrona, pela honra e a glória de Deus. Espero que vocês fiquem felizes por mim, né, que hoje em dia a gente tem que ficar feliz também pela felicidade dos outros, né gente. Então eu sou assim, eu sou dessa gente, que eu fico feliz, quando um conquista uma coisa eu também fico feliz. Então pra vocês que não sabem gente, eu não tinha sofá, meu sofá era uma cama né, pra quem já assiste meus vídeos né, já sabe que meu sofá era uma cama, então eu decorava, botava as almofadinhas e pra minha linha um sofá e pra mim eu tava feliz. Mas hoje em dia eu tô mais feliz ainda por Deus ter realizado o meu sonho né gente. Então espero que vocês fiquem felizes também, eu vou mostrar pra vocês, os meninos que disseram o sofá, já montaram, né. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, eles montando, vou mostrar minha televisão. Depois se vocês quiserem saber de alguma coisa, vocês me perguntam, deixa aí nos comentários aí gente. E deixa embaixo no comentário gente, que o YouTube, pra o YouTube entender que vocês gostaram, né, do meu conteúdo. Então gente, eu sei que eu falo demais. Então, bora pro vídeo logo né, senão vai ficar muito demorado gente, só que eu passo o dia todo conversando com você. Então bora pro vídeo logo, a parte pegou aqui ó. Aí o menino tá montando aqui, o bicho é grande, viu véi. Depois aqui a gente vê o tamanho. Olha o jeito que tá ficando. tá pegando as outras partes ali, a outra tá aqui. Eita! Tá vendo? Eu coloquei aqui, não foi? Olha amor. Menino, é uma coisa, se ferrou ó. Não vai ter espaço pra tu andar não, tu é grande. Eita! E aí é fechado ainda no caso, né, tá fechado, quando abrir. Pronto, aí a família quando vem agora vai querer dormir no sofá. Gente, que emoção, coisa mais linda. Sonho realizado, graças a Deus. Meu sofá chegou agora. Olha que maravilha. Lindo, 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 lindo. Ele naquela corzinha cinza, bem clarinho. Comprei o sofá, gente, glória a Deus, graças a Deus. Ele é assim, ó. Bem grandão, ele é dois metros e cinquenta. Aí eu comprei com as potroninhas. Coisa mais linda, que eu tô apaixonada. Ela na mesma cor do sofá. Os pezinhos delas são de madeira, maciça. Coisa mais linda. Aí eu comprei as duas potronas. Cada potrona dessa, gente, saiu a mil reais. Mas valeu muito a pena, muito a pena mesmo. Ela é bem gostosa mesmo. E todas as duas, os pezinhos também são de madeira maciça. O sofá também, gente, a madeira dele também é toda de madeira maciça também. Acho que é maciça que fala. Aí ele acompanha as quatro almofadas. Coisa mais linda, gente, olha. Quatro almofadinhas, ele acompanha. Ó. Lógico, depois eu vou arrumar, né, gente? Que os meninos terminaram de montar aqui. Terminaram de montar ele. E ele é enorme, 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 muito lindo. Apaixonada. Onde sozou? Essa aí, não é de pé, não. O pé suja. O pezinho suja. E aí, Sofia? Cadê o teu deus da minha? Gostou, Sofia? Cadê o teu deus da minha? E aí, Sassu? E aí, gostou? E aí, Flávia? O que você achou? Eu gostei, mas eu quero jogar o suco. Macio? Uhum. Olha só, gente. Meninas, a minha televisão, que eu fiz o pedido, né? Comprei ela pelo Mercado Livre. Terminou de chegar. Ela é de 55 polegadas. Ela é da marca LG. Nanocel. Ela é uma televisão muito boa. Pra quem sabe, gente, eu já tenho uma TV dessa. De 50 polegadas. E é a que fica no meu quarto. E essa aqui eu comprei pra sala. Porque aqui na sala era uma televisão pequena, né, gente? Então, eu quis trocar. E a pequena eu coloquei no quarto das meninas. Então, aqui, como falei, gente, aqui é um sonho realizado. Glória a Deus. E graças a Deus que foi o sonho do meu sofá e da minha televisão da sala. Então, só tenho a agradecer a Deus, gente. Espero que vocês fiquem felizes pela minha conquista, né? E glória a Deus por isso, gente. Eu vou mostrar aqui meu marido montando. Montando não, né? Colocando ela na parede, né, gente? Pra vocês verem. Mas essa televisão, gente, é uma marca maravilhosa. É uma TV completa, gente. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Antes da gente comprar ela, gente, a gente pesquisou bastante, né? Pesquisou bastante as televisões. A gente olhou tudo direitinho, né? Pra poder a gente escolher essa marca aqui, da LG. Então, é isso, gente. Então, gente, aqui eu não coloquei eu falando, mas meu esposo, na hora que ele tava colocando a televisão, por conta que tá tendo música, né? Tá tendo música de som, né? Som ligado aqui na vizinhança. E não pode, né, gente? Pra andar direito a autorais. Mas eu vou deixar uma musiquinha aqui passando, né? Enquanto ele tá montando. Espero que vocês gostem, né? Do meu vídeo de hoje. Um vídeo muito especial, gente. De sonho realizado, como falei pra vocês. Espero que vocês fiquem felizes pela minha conquista. Que Deus abençoe a cada um, gente. Que fica feliz pela minha conquista, né? Porque a gente só tem que agradecer a Deus cada sonho que a gente realiza, né? Que fica feliz pela minha conquista, 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 né? E ela é assim, gente, ó. 55 polegadas, muito linda. Ela ficou bem compatível com a minha sala. Meu esposo colocou ela já. Ela vem com esse controle. O controle dela é assim, gente, ó. O controle dela é assim. Ela é igual a do meu quarto, gente. Essa daqui só é maior. Que ela é de 55 polegadas. Mas ela é muito linda. Maravilhosa essa televisão, gente. Maravilhosa essa televisão, gente.